Tá 15h16, chapa EMD Que isso, futebol é do Bruninho, cabeçando levantou o Bruninho Que foi isso, Brunô? Que isso, ninguém bate palma, cara Aí nem a tua galera bateu palma, caralho Caralho, Brunô, caralho, Brunô Você não dá uma olhada pro cara, Brunô Caralho, não, isso é um canário, essa rola A piada que eu fui no final de semana Piada, qual? Ó, hein? Pô, da caralho, falou que é melhor que você vai botar Esquece, ô Que bola do japa 17h16, caralho 17h16 Ah, caralho Galera, vou desabilitar os comentários que eu vou conseguir Acompanhar vocês Isso é mais fácil pra mim, valeu? Já me lhe tá aqui 17h16, MD sacando MD já, padrinho e cabeção Cabeção pegou O Bruninho levantou Fora Acaba o game Casa, casa, casa Deixa eu ver o recone aqui Deixa eu ver o dinheiro aqui A rapaziada já voltamos aí Meu parceiro, cuidado Cuidado Cuidado